Oi gente, vamos lá na academia do povo agora malhar um pouco, despertar preguiça. Então bora. Olha que dia lindo que tá fazendo aqui gente. Já tá de tardezinha já. Pauline foi ali, olha onde é que ele plantou. Lá em Baixão, no final da rua, a gente vai atravessar a pista, lá na Praça da Bíblia tem uma academia do povo, aí a gente vai malhar lá um pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É escuro já. Tchau, tchau.